Os dentistas não querem que você saiba, esse truque tira a cara em 3 minutos, sem dor. Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais uma super dica para você e antes de começar o vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, assista o vídeo até o final e compartilhe com seus amigos essa super dica. Hoje em dia, o objetivo de manter uma saúde bucal é fundamental para o bem-estar geral e boa parte da população brasileira já se conscientizou a respeito disto. Mas você sabia que existem formas domésticas para remover a cárie? Isso mesmo! Quer saber como fazer isso sem sair de casa? Basta acompanhar nosso vídeo. Confira alimentos que facilitam o surgimento de cárie. Antes de tudo, é ideal saber quais os alimentos não devem fazer parte de sua alimentação, com tanta frequência a fim de manter a limpeza bucal. Você deve evitar o excesso de alimentos pré-cozidos e processados, açúcar branco e alimentos que o contenham, farinhas refinadas, carne, queijos, café. Descubra 3 formas domésticas para remover a cárie. Agora que você já sabe o que não pode estar no seu prato todos os dias, vamos conhecer 3 formas domésticas para remover a cárie rapidamente. 1. Bicarbonato de sódio Um modo bem simples de alcalinizar, ou seja, diminuir a taxa de acidez na sua boca, é colocar um pouco de bicarbonato de sódio na escova de dente. No entanto, você não deve fazer isso todos os dias, e tampouco em grandes quantidades. Porém, com certa frequência e depois de saborear os pratos mais ácidos. Além disso, essa pode ser uma alternativa para aliviar aquelas inflamações na gengiva. Ninguém gosta de sentir esse tipo de dor, não é? 2. Óleo essencial de orégano Outra forma doméstica para remover a cárie é aderir ao óleo essencial de orégano. Isso porque este é um poderoso antibacteriano natural, e uma única gota em uma colher de azeite vegetal para bochecho ou escovação pode ser muito útil. Caso o sabor fique muito forte, você ainda pode diluir em mais azeite vegetal. Mas preste atenção, não dá para fazer isso sempre, certo? Somente às vezes. 3. Enxágua e bucal natural para tratar cárie Sabia que dá para preparar o seu próprio enxágua e bucal natural? Vamos aprender. Ingredientes 3 gotas de óleo essencial de cravo 10 gotas de óleo essencial de menta 3 gotas de óleo essencial de árvore de chá 1 gota de óleo essencial de canela 3 gotas de óleo essencial de tomilho 40 gotas de licor 100 ml de água mineral Modo de preparo Não existe muita complicação para aprender essa solução natural. Tudo o que você deve fazer é misturar todos os elementos e agitar muito bem. Vale salientar que essa é uma das formas domésticas para remover a cárie e deve ser conservada em um local fresco e seco. E olha a dica, se você estiver pensando em fazer essa mistura para o seu filho, irmão, menor ou sobrinho não deve colocar o óleo essencial de menta. Importante! Embora essas sejam opções naturais, elas não substituem as avaliações dos dentistas. Afinal, o ideal é que você passe pela avaliação dentária ao menos uma vez por ano para assegurar que tudo está em dia. Curtiu a dica? Deixe o seu like, ative o sininho e inscreva-se no nosso canal. Todos os dias temos novos vídeos sobre dicas de saúde, remédios caseiros, receitas naturais, novidades que vão ajudar no bem-estar do seu dia a dia.